João Pessoa em Linha Direta. João Pessoa em Linha Direta. Olá, muito boa tarde, meu querido José Dias Neto. Boa tarde, Petson Santos. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Olho Vivo, Sistema Diário de Comunicação. Estamos aqui em João Pessoa, na capital de todos os paraibanos. Hoje, uma segunda-feira chuvosa aqui na capital paraibana. Hoje, dia 29 de maio de 2023. A informação que nós trazemos na tarde de hoje é uma campanha, uma campanha de solidariedade. O senhor, por nome de Leandro Gomes, do Nascimento, ele que tem 42 anos, que reside no bairro do Valentina de Figueiredo, na rua João Avelino Guedes, está passando por um momento difícil. O Portal Diário esteve lá na residência de seu Leandro. Conversamos com ele. Ele que é pai de oito filhos, né? E uma das filhas dele está grávida. É uma situação bem delicada, passando por necessidade. Por que tanto essa necessidade? É que alguns meses atrás ele sofreu uma queda dentro de casa e teve um problema aí, o seguinte. Ele foi internado no hospital Trauminha, o Trauminha de Mangadeira, como nós conhecemos aqui na zona sul de João Pessoa. Ele foi internado, passou vários meses hospitalizado na unidade hospitalar e adquiriu uma bactéria, como você vê aí, a mão dele ficou atrofiada. Hoje ele encontra-se sem poder trabalhar, não tem condições nenhuma de trabalho e está vivendo de doações. Pessoas, vizinhos, pessoas que conhecem a família, que fazem doações. É assim que essa família tem conseguido sobreviver. No dia em que nós estivemos lá, o botijão de gás havia secado, estava naquela labuta, naquele sofrimento, sem saber o que fazer. Então, é uma situação difícil. Inclusive, ele é cardiopata, tem problemas no coração e perdeu o benefício que tinha do INSS. Perdeu o benefício. Ele acredita que esse benefício foi perdido devido ele ter entrado com um processo na justiça contra o Trauminha, devido a essa bactéria. Mas ainda não se sabe. O caso está entregue a um advogado. Então, é uma situação difícil. Ele também é o caçula da casa, o pequeno Elias, de apenas um ano e dois meses, também tem problemas no coração. E, por incrível que pareça, também adquiriu uma bactéria hospitalar, sendo que, desta vez, no Hospital do Valentina. No portal diário, no diariodosertão.com.br, o telenauto, o internauta, pode acessar, ver toda a matéria, inclusive a reportagem, a fala de seu Leandro, a fala da agente comunitária de saúde da área, que é a Bethânia Araújo. Ela conversou também com a nossa reportagem, contando a situação dessa família. Então, as pessoas que estiverem nos vendo, estiverem nos assistindo, que possam, de alguma forma, ajudar essa família com doações. As pessoas aqui de João Pessoa podem fazer as doações na Unidade de Saúde da Família, que fica na Rua São Luís, no Planalto da Boa Esperança, no Valentina, Zona Sul de João Pessoa. E também podem fazer o Pix, que também tem lá na matéria a chave do Pix aí de seu Leandro. As pessoas podem fazer. A chave é leandrogomesg900.com. Também podem entrar em contato com a família pelo 839-888-874-29. Então, esta é a nossa informação nesta tarde. Uma campanha em prol dessa família. Vamos ajudar. É uma campanha de solidariedade para a família de seu Leandro, que está passando por esse momento delicado. A você um forte abraço. Amanhã nós retornaremos aqui no Olho Vivo com mais informações, se Deus quiser. Até lá.